Prepare-se para o incrível Dude Martin B! Eu quero ver isso e eu quero ver aquilo e eu quero mais... Escuridão total? Izzy! Achei que essas armadilhas estavam desarmadas. Lembrete, checar armadilhas para... Vamos juntinho aqui! O botão de soltura não está funcionando! Como é que vamos tirar ela daí? Eu também! Vai ser divertido! Eu nunca estive numa caixa antes! Mas eu planejei o tour com paradas que vocês iam amar! Izzy não pode fazer um tour numa caixa! Você me deu uma ideia! Está levitando? Eu consegui! Eu sou uma caixa levitante? Isso é ridículo! Você não consegue ver! Mas eu uso a minha imaginação! Tour cancelado! Espera, Izzy! Olha! Tá bom, vai! É por ali! Nosso tour começa com a praça da cidade! É por ali! É por ali! Aqui estão lá! Vaz, atrai! Enquanto! Vaz, atrai! Vaz, atrai! Vaz, atrai! Vaz! Vaz, atrai! Vaz, atrai! Vaz! Vaz, atrai! Última parada, a praia. Achei que você ia amar aqui, Izzy. Eu amo, Hit. Meu lugar favorito de Maritime Bay. Estamos perto do parque e metro, não é? Eu adoro essas coisas. Agora chega. Temos que tirar a Izzy daí agora mesmo. Não tem nada que abra essa prisão quadrada, fofinha. Não desiste, Hit. Só precisamos pensar. Eu e você, pônei e caixa. Izzy! Izzy! Isso é simpais! Uhul! 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 Só pode estar de brincadeira. Uhul! 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 Todo mundo gostou de Maritime Bay? Nós amamos! Eu me sinto mais em casa. Foi melhor do que eu já fiz, é sério. Viu, Hit? Quando alguma coisa não sai como planejado, você só tem que o quê? Pensar fora da caixinha! É tão engraçado porque eu tô dentro da caixa. Do outro lado da caixa! Sou um unicórnio de novo! Mas tivemos bons momentos. Não é, caixa? Mas agora vou fazer o tour de verdade. E por aqui, vocês podem ver... Ah!